Chegou a hora, Corinthians e Atlântico decidem quem irá se consagrar como o grande campeão da LNF 2022. O galo precisa reverter a derrota no jogo de ida para levar a partida para a prorrogação e para isso conta com o apoio de sua torcida. O timão já teve o apoio da Fiel e aproveitou muito bem, agora joga pelo empate em busca do bicampeonato. É no domingo a partir das 11 da manhã na tela da LNF TV e também no YouTube da N Sports.